Nossa equipe esteve em Lagoa de Dentro para conhecer um projeto que estuda fósseis encontrados na região e que pretende transformar os achados num cenário para visitação. Veja na reportagem de Thaís e Fernandes. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos ou ainda evidências de suas atividades biológicas preservados principalmente em rochas, mas também em materiais como sedimentos, gelo, piche, resina, solos e cavernas. A Paraíba é considerada um dos estados brasileiros mais ricos em fósseis mesozoicos e cenozoicos com achados que datam desde o século XIX. No distrito de Lagoa de Dentro, a 8 quilômetros de Campina Grande, pesquisas e projetos estão sendo desenvolvidos para trazer conhecimento sobre o assunto. De pesquisa, nós já iniciamos esse trabalho há uns 12 anos atrás, quando foi descoberto os animais pré-históricos, e nós levamos essa ideia, tivemos essa ideia de fazer o museu. Por sinal, o museu, eu levo o nome do meu pai, e nós vamos fazer o museu de paleontologia e arqueologia, onde já está sendo feita a réplica, onde vocês tiveram a oportunidade de ver, onde já está sendo a réplica, e temos os fósseis, um número muito importante de fósseis que nós tivemos aqui, e peças sílicas também. Então, quer dizer, nós pretendemos aqui levar a toda a comunidade o conhecimento. Que crocodilos, tatus e preguiças gigantes viviam aqui, e que houve uma época em que nevava na região, são apenas algumas das descobertas feitas pelo arqueólogo Dejair Fialho, juntamente com a instituição organizadora, através de mais de 5.400 fósseis encontrados na região. Esses fósseis foram retirados aqui do lago, do lago de dentro, dentro do centro cultural dos mastodontes, são de 5 animais. Na realidade, foi uma escavação em 93, feitos com procedimentos não adequados, que deu, no geral, em 5.400 fragmentos de fósseis. Fósseis de 3 centímetros até 1 metro de tamanho. Nós conseguimos identificar 5 animais, todos que viveram aqui, como o mastodonte, que é o símbolo principal aqui do complexo, a Eremotéria-Laurilarte, que é a preguiça gigante, que está aqui atrás da gente. Desse lado aqui está o cliptodonte, que é conhecido como o tatu gigante, e o tigre dentro de sábio. Fora o macraoquênia e o toxodonte, também foram encontrados e catalogados por a gente. A partir dos fósseis, animais pré-históricos tomaram forma. Veja, esses animais que estão aqui, as réplicas dos animais, foram feitos a partir dos fósseis, foram encontrados aqui em Lagoa de Dentro, dentro do complexo turístico e cultural mastodonte. Esses animais morreram, no mínimo, há 12 mil anos atrás. Além de resgatar uma época distante e real da nossa história, a instituição tem planos de transformar os achados num cenário para visitação, mas já trabalha com a iniciativa de trazer alunos para aprender. A Escola Estadual José Doroteia Dutra, de Lagoa de Dentro, é a primeira a participar disso. Esse projeto vai ser feito como projeto turístico para fora, para Recife, para Natal e para João Pessoa, para colégios pagos. Mas a gente tem a prioridade, até pela fala do senhor Dagoberto, de fazer isso como se fosse um trabalho filantrópico mesmo, para as crianças dos municípios, para as crianças carentes. Porque, primeiro, conscientizar a população local do que existe, da potencialidade, e que isso realmente possa, no futuro, gerar emprego para essas comunidades. E levar, não só desenvolvimento sustentável para as regiões onde será implantado, como também muita cultura. Então, associando isso, mas começando, primeiramente, pela comunidade civil organizada, que é aqui o exemplo da escola que nos visita. Eu acho uma exposição muito interessante, assim, para quem não sabe, aprender, não é? Ter novas descobertas, saber cada tipo de animal. Eu estou achando, assim, uma exposição muito interessante. Tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, nem como se podemos tocar nele. Aí, é interessante para todo mundo. Eu estou achando muito gratificante, assim, conhecer o mundo animal e as coisas que a gente não sabia, assim. Então, é muito interessante. E é muito bom estar aqui conhecendo o reino animal. E aí, é muito bom estar aqui. E aí, é muito bom estar aqui.